o salve salve galera trazendo para vocês a localização da madame nazar ela se encontra lá em gadbrand posso que viagem mais rápido é mazanita post e os desafios diários de hoje corridas de bando concluídas vivela atualizada jogadores com revólver em conflitos tabuas com escolhidas tônicos equinos usados o apetite esfolados visitou uma loja em valentine pessoal desculpe por ontem eu tava com um problema na internet por isso eu não postei os vídeos dos desafios mas está tudo ok agora ea gente continua aqui firme e forte com raridad valeu